Como fazer circular uma obra de arte entre estados e países e como lidar com regras e burocracia nas linguagens artísticas? Esses são um dos assuntos discutidos aqui em Brasília no Encontro de Artes, que reúne artistas do Brasil e também do exterior, além de representantes do governo. A ideia é que desta reunião saiam propostas para a Política Nacional das Artes está sendo construída pelo Ministério da Cultura e pela Funarte, a Fundação Nacional das Artes. É o que explica o presidente da Funarte, Francisco Bosco. Cabe ao poder público criar uma série de medidas para estimular a circulação, desde aplicando recursos diretos, como também criando uma articulação entre as instâncias do poder público que estão envolvidas com isso.